Segunda-feira, a UFIMA ganhou a Central de Atendimento ao Usuário. É uma nova dinâmica nos fluxos de atendimento da Universidade. Ainda na segunda, 40 alunos de graduação fizeram bonito na seleção do programa Cidadão do Mundo. Eles preencheram a maioria das vagas ofertadas e vão participar de intercâmbio na França, Argentina e África do Sul. Terça-feira, foram abertas as inscrições para o processo seletivo do programa de educação pelo trabalho para a saúde. O PET Saúde é destinado aos estudantes de enfermagem, farmácia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia e serviço social. Quarta-feira, a gente repercute duas ótimas notícias do Hospital Universitário. São elas, a realização de uma técnica cirúrgica inovadora para o tratamento da tireoide por vídeo e a ação de conscientização pública sobre o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Quinta-feira, continuaram abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em Ergonomia. São 39 vagas. Início das aulas, previsto para o dia 12 e 13 de agosto deste ano em São Luís. Veja o edital completo no Portal Padrão. Sexta-feira, alunos e professores continuaram os trabalhos de pesquisa sobre os aspectos clínicos, epidemiológicos e operacionais da ranceníase em município epidêmico da Baixada Maranhense. O trabalho visa monitorar e diagnosticar novos casos de ranceníase na Baixada e encaminhar pacientes para a equipe especializada. UFMA com central de atendimento ao usuário. 40 estudantes selecionados pelo programa Cidadão do Mundo. Inscrições para o curso de pós-graduação em Ergonomia. Esses e outros avanços também estão nas redes sociais oficiais e no Portal Padrão da UFMA. Legenda Adriana Zanotto